Tem algum ladrão de coração aqui hoje? Quem for ladrão de coração levanta a garrafa de uísque Vai começar aí! Vai começar aí! DJ Bateia Vem que vem, vem que vem Eu já disse pra essa menina inverter essa situação Ao invés de dar pro cara certo Ela disse que ia dar pro ladrão Eu já disse pra essa menina É o que investe a salvador Equipe 25, todo mundo faz aê! Vou dar pro ladrão Eu sou ladrão de coração Dá pro ladrão, dá pro ladrão, dá pro ladrão, dá pro ladrão Vem que vem Mas é o ladrão de sentimento Mas é o ladrão de coração Mas é o ladrão de coração Olha o passinho, olha o passinho Dá pro ladrão, dá pro ladrão, dá pro ladrão Dá pro ladrão, dá pro ladrão Ela disse que ia dar pro ladrão, dá pro ladrão, dá pro ladrão Equipe 25, tá salvador Alô, eu, né? Meu fotógrafo do sucesso Tá pro ladrão, tá pro ladrão, tá pro ladrão, tá pro ladrão Vem que vem Eu já disse pra essa menina inverter essa situação Ao invés de dar pro cara certo Ela disse que ia dar pro ladrão Eu já disse pra essa menina É rica de música Ao invés de dar pro Todo mundo faz energia positiva Dá pro ladrão, dá pro ladrão Eu disse aqui, mas é ladrão de sentimento E é o ladrão de sentimento E é o ladrão de sentimento Equipe 25, ostenta salvador Sai do chão, aí Dá pro ladrão, dá pro ladrão Vai, eu disse música Eu sou índio do ladrão de coração Dá pro ladrão, dá pro ladrão, dá pro ladrão Quem for ladrão levanta a garrafa de uísse E é dar pro ladrão, dá pro ladrão Dá pro ladrão que for ladrão Usa corrente de ouro Usa mulher da borda É rica de música É rica de música